Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo para vocês aí. Galera, hoje o vídeo é para atacantes, cara, tá bom? Os meias também aí, meias ofensivas aí, também encaixam muito bem aí. A gente vai fazer um treinamento super legal aqui, tá? Para a gente trabalhar condução, drible, lançamento, né? Que é aquele passe mesmo, a bola enfiada ali por cima e por baixo e também finalização dentro da área. Então vai ser super legal, acompanha até o final que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Mas antes da gente começar, o link da Footcrack, se você ainda não conhece, cara, clica aqui, tá aqui na descrição e vem treinar comigo aí. São vários exercícios para você melhorar a sua performance e a sua técnica. Além também, tem o curso de drible, são 10 dribles para você poder aprender aí e detonar seus adversários, tá bom? Então clica no link aqui e vem treinar comigo, beleza? Beleza? Então bora sem mais enrolação, vamos para o vídeo aí. Galera, vamos lá então para o passo a passo desse exercício aqui super bacana, tá bom? O seguinte, nós estamos aqui em frente ao gol, tá certo? O Vinícius é o atacante central, ele vai estar posicionado ali e eu vou fazer o papel do atacante de beirada, tá bom? Então eu vou posicionar nesse espaço aqui, eu montei uma estrutura aqui, três cones, três pratinhos no caso, pretos, tá bom? Aqui tem três pratinhos pretos e aí quatro pratinhos cinzas ali, beleza? E aí o seguinte, eu vou me posicionar aqui para me receber essa bola, ok? Então assim que eu receber essa bola, o que vai acontecer? Vou fazer uma condução, vou dar o drible lá no pratinho cinza e vou levar essa bola para a linha de fundo para poder fazer um cruzamento ou se não às vezes até um passe rasteiro para que ele possa finalizar no gol. Lembrando que essa estrutura que a gente montou aqui, a gente montou lá do outro lado também, para estar trabalhando, tá? Dos dois lados, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vai Vinícius, vamos começar aí. Então ó, recebi a bola, certo? Já domina essa bola para frente, como se fosse o atacante e vou conduzir essa bola. Conduzi, certo? Aqui a gente vai trabalhar uma mudança de direção e aí vou para cima aqui do marcador. Dei a pedalada, cortei para o fundo. No que eu cortei, sempre aquele detalhe, né? Deu o corte para o fundo, eu não vou ficar olhando para a bola. Eu vou fazer isso ó, movimento de pescoço, olhando dentro da área para eu ver onde é que o meu companheiro vai estar. E aí eu vou chegar na bola, então aqui ó, só simulando, certo? Então dei o tapa, olho para dentro da área e já meto a bola na frente para ele e ele faz a finalização lá, tá certo? Então a gente vai fazer alguns exemplos aqui para vocês verem, foi esse super legal de fazer. Tenho certeza que vocês vão curtir muito, a gente vai fazer dos dois lados, fechou? Bora lá então, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante, esse exercício é muito bacana de fazer. Tenho certeza que vai melhorar muito aí para os atacantes, tá certo? Beleza? E não esqueça, o link da Footcrack está aqui na descrição. Clica no link aí e vem treinar comigo que eu tenho certeza que você vai melhorar muito, fechou? Então valeu, um abraço!